Que maravilha de região é essa? Muito bonito, muito bonito mesmo. Se eu fosse rico e aposentado, eu estava morando aqui já. Com certeza. Aí, Castelo do Céu. Águia de coxa forte para defender essa região aqui. De chatinho. Muito bonito, né? Olha lá a foto da montanha, quanta neve. Hoje, terça-feira, dia 23 de abril de 2013. Mais um castelo aí, visitado. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E aí você pode ver o controle visual que tinha desse castelo Sobre toda a região aqui de Châtillon É um castelo construído no alto da rocha Que exercia controle sobre essa passagem aqui Que era obrigatória para o comércio entre as cidades Essa é a cidade de Châtillon Ali é a cidade de Saint Vincent Esse é um cassino de Saint Vincent Muito bacana, verdade? Vamos aqui aproveitando essa tarde do dia 23 de abril Para conhecer os castelos aqui do norte da Europa E olha que visual fantástico A grama verdinha Até a próxima Essa região toda aqui lembra bastante cenários do filme Senhor dos Anéis Todas as cidades que estão aqui ao redor são bastante medievais Então é bastante interessante de ver É como voltar no tempo Tá aí, essa é a cidade do C E esse é o castelo do C Château do C Essa parte aqui da Itália tem muita influência Com a língua francesa Também a língua alemã É muito próximo da Suíça E da França Então algumas cidades aqui Eles falam os três idiomas Como é muito comum na Suíça também Italiano, francês e alemão Bacana, encerramos aqui O nosso vídeo Com essa imagem maturífera aqui Do prado de Château do C A RIVEDERCI Tchau